Comece por cortar um alho francês às rodelas e laminar 300 gramas de cogumelos frescos. Depois faça um refogado com azeite, uma cebola picada e um dente de alho. Junte duas cenouras cortadas em cubos, o alho francês, um litro e meio de água acabada de ferver e os cogumelos. Tempere com noz-moscada, sal grosso e pimenta a gosto. Envolva e quando estiver a ferver, tape e deixe cozinhar durante 5 minutos. Retire a panela do lume e adicione 1 colher de sobremesa de miso por cada tigela. Neste caso são 6 colheres. Para servir, coloque no fundo de cada taça uma mão cheia de noodles e arroz e cubra com o caldo. Em cerca de 2 minutos, os noodles ficam cozinhados. Por fim, salpique a sopa miso com uma pitada de sementes de sésamo e cebolinho picado a gosto e ficará irresistível.